Poeira, poeira, levantou poeira 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 A minha sorte grande foi ver seu marido certo Minha paixão verdadeira Liberar a emoção dela Teu coração vai ser feliz a vida inteira Minha língua do sorriso Menos em seus olhos Meu ódio quero em mim Eu sinto esses beijos Carro de seus braços Perdoe-me todas as minhas Minha paixão Minha paixão Minha paixão Minha paixão Poeira, poeira, levantou poeira Poeira, poeira Poeira, poeira Poeira, levantou poeira Poeira, poeira Poeira, levantou poeira Festa no mundo, pode vir pra chegar Festa no mundo inteiro, vamos ver o que é que dá Hoje tem festa no mundo, pode vir pra chegar Festa no mundo inteiro, vamos ver o que é que dá Em gente vitória boa, em raça vitórica Lidagem ou terror, que a despedida é o pé Pra ver a tribo se balançar O chão da terra tremendo, perda de lamentação Avisou, 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 avisou Viva a rola na festa, vai rolar O povo do gueto, o bandão avisar Viva a rola na festa, vai rolar O povo do gueto, o bandão avisar Viva a rola na festa, vai rolar Festa no mundo inteiro, vamos ver o que é que dá Hoje tem festa no gueto, pode vir pra chegar Festa no mundo inteiro, vamos ver o que é que dá Vem gente de toda cor, tem razão de toda Lidagem ou terror, que a despedida é o pé Pra ver a tribo se balançar O chão da terra tremendo, perda de lamentação Avisou, 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 avisou Viva a rola na festa, vai rolar O povo do gueto, o bandão avisar Viva a rola na festa, vai rolar O povo do gueto, o bandão avisar Viva a rola na festa, vai rolar O povo do gueto, o bandão avisar O povo do gueto, o bandão avisar